Jesus é condenado à morte. Dez horas. Tendo sido Jesus novamente conduzido a Pilatos, depois de sua flagelação e coroação de espinhos, este, mirando-o e observando como estava dilacerado e desfigurado, ele, persuadiu-se de que o povo se moveria à compaixão, só com vê-lo. Por isso, saiu para fora no terraço, levando consigo nosso aflito salvador, e disse, Como se dissesse, Judeus, contentai-vos com o que já padeceu este pobre inocente. Eis o homem que temiais fazer-se vosso rei. Ei, Lô, contemplai a que estado está reduzido. Que temor podeis ainda ter agora, visto que se acha num estado que não pode mais viver. Deixai-o morrer em sua casa, desde que pouco lhe resta de vida. E Jesus saiu, tendo uma coroa de espinhos e uma veste porpúria. Olha também, minha alma, para aquele terraço e vê teu Senhor amarrado e conduzido por um carrasco. Vê como está a mim e o nu, ainda que coberto de chagas e de sangue, com as carnes dilaceradas, com aquele pedaço de púrpura que lhe servem unicamente de ludíbrio e com aquela horrenda coroa que o atormenta sem cessar. Contempla a que foi reduzido teu pastor para te encontrar a ti, ovelha desgarrada. Ah, meu Jesus, sobre quantos aspectos os homens vos fazem aparecer, mas todos são de dor e vitupério. Ah, doce e redentor, Vós causais compaixão até às feras, só entre os homens não encontrais piedade. Pois eis aqui o que responde essa gente. Ao verem-no, os pontífices e ministros clamavam dizendo, Crucifica-o. Crucifica-o. Mas que dirão eles no dia do juízo final, quando vos virem glorioso, sentado como juiz num trono de luz. Ah, meu Jesus, também eu durante muito tempo exclamei, Crucifica-o, Crucifica-o. Quando com os meus pecados vos ofendi. Agora, porém, me arrependo de todo o meu coração e vos amo acima de todos os bens. Ó Deus de união. Perdoai-me pelos merecimentos de vossa paixão e fazei que naquele dia eu vos veja aplacado. E não irritado contra mim. Então ele lhe o entregou para que fosse crucificado. Eis como, por fim, Pilatos, depois de tantas vezes ter declarado a inocência de Jesus, declara então novamente, lavando suas mãos e protestando que era inocente do sangue daquele justo, sendo os judeus responsáveis por sua morte. Mandado vir água, lavou as mãos à vista do povo, dizendo, eu sou inocente do sangue deste justo. Vós, lá, nos avenhais. e assim mesmo dá a sentença e o condena à morte. Mãe, justiça jamais vista no mundo. O juiz condena o acusado e ao mesmo tempo que o declara inocente. São Lucas escreve que Pilatos entregou Jesus nas mãos dos judeus para que fizessem com ele o que desejavam. Entregou Jesus à sua vontade. De fato, é o que acontece quando se condena um inocente. Ele é abandonado nas mãos de seus inimigos para que o façam morrer e morrer da maneira que for do gosto deles. Infelizes judeus vós dissestes. Seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. E assim chamaste sobre vós o castigo. Este já vos alcançou. vossa nação já sofre e sofrerá o castigo desse sangue inocente até o fim do mundo. A injusta sentença da morte é lida diante do condenado. O Senhor a ouve inteiramente resignado ao justo decreto de seu eterno Pai que o condena à morte da cruz. não pelos delitos que lhe imputavam falsamente os judeus mas por nossas culpas verdadeiras pelas quais se oferecer a satisfazer com sua morte. Pilatos diz na terra morra Jesus meu Pai eterno o confirma no céu dizendo morra meu filho e o filho diz também eis-me aqui eu obedeço aceito a morte e a morte da cruz ele se humilhou fazendo-se obediente até a morte e a morte de cruz meu amado redentor aceitastes a morte que me era devida e com vossa morte me obtivestes a vida eu vos agradeço meu amor e espero poder louvar no céu as vossas misericórdias para sempre cantarei eternamente as misericórdias do Senhor visto que vós inocente aceitastes a morte da cruz e o pecador aceito-a com todas as penas que a devem acompanhar e desde já a ofereço a vossa eterno Pai unindo-a a vossa santa morte pelos merecimentos de vossa morte tão dolorosa concedei-me ó meu Jesus a sorte de morrer em vossa graça e ardendo em vosso santo amor a 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